O fogo não me queira 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 Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio Irás prover de novo, eu creio em ti O fogo não me queima, nas águas não vou afundar Não estou sozinho, tu estás comigo Eu estou guardado, no esconderijo Não estou sozinho, tu estás comigo Temer porque, se eu estou guardado um pouco e nunca perdeu batalhas Seu nome é, seu paz é, irás prover de novo Eu creio em ti Haja o que houver, venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus 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 Em ti, meu Deus